Vou mostrar aqui pra vocês como que eu entrego os vídeos de casamento Vou passar aqui pra essa tela aqui Então eu uso esse website aqui, vidflow.co E eu pago pelo tamanho dos vídeos Então a maneira que eles cobram aqui é por... Eu coloco crédito, cada crédito... Um crédito é igual a 5GB E aqui tá a maneira que eles cobram Esse vídeo não é sponsored, esse vídeo não é promovido por eles, nada assim Eu só tô mostrando pra vocês aqui a maneira que eu faço Então aqui é a maneira que eles cobram Vamos pegar aqui e agora mostrar os meus vídeos Esses aqui são os casamentos que eu filmei este ano E vamos olhar aqui, esse aqui que tá bonitinho aqui Vou clicar aqui E tem o Full Feature e o Highlight O Full Feature é o vídeo na íntegra E o Highlight, acho que vocês chamam aí de trailer Então vamos clicar aqui no Full Feature E ver qual que é o tamanho do vídeo Desse aqui Esse vídeo aqui tem 1h13 de duração Então tem a cerimônia completa Se eu pular aqui pra frente aqui vocês poderão ver A dança Cerimônia completa e tudo mais As músicas, igual você escutou ali As músicas são as músicas que tocou lá no dia E o trailer, eu meio que arranco as músicas fora E coloco a música de website que vai me deixar Usar no YouTube e tudo mais Instagram Pode ver aqui que tem 15 visualizações E tem 1 download Esse aqui é o vídeo na íntegra 15 visualizações e 1 download Vou mostrar aqui pra vocês O trailer Que no caso aqui tem escrito Highlight Esse aqui tem 6 minutos e 28 de duração O que eu gosto de entregar assim É que Assim eu posso ter mais criatividade Nesse vídeo aqui Que é o trailer Porque As vezes a cerimônia Tá num local feio, não gostei Não vou colocar no trailer E coloco no Que tá na íntegra Agora se eu Postar nas redes sociais E entregar pro cliente O cliente não gostar Falar Ah não, eu quero que você adiciona Cenas da cerimônia No trailer Ok, beleza Vamos adicionar Não tem problema E eu já postei nas minhas redes sociais Entrego pra ele Ele posta A versão diferente Nas redes sociais dele Alguns clientes pedem pra mim Não postar Já de começo Deixa eu abaixar um pouco O volume desse microfone aqui Alguns clientes já Antes de assinar o contrato Já pegam De que eu não poste O vídeo deles Nas redes sociais Tranquilo também E vou mostrar pra vocês Como é que fica aqui Quando eu entrego pro cliente O que eles veem Eles veem Fica Quando eles abrem na internet Ficaria assim Eu acho É na televisão E tem como ver E tem como ver como ficaria também Tem como Esse vidflow Tem aplicativo Tem aplicativo de televisão Aplicativo de celular E a partir do momento que eu fiz o upload Aqui nesse website Eles dizem Eles garantem 10 anos Mas não tem como saber Se eles estarão abertos Daqui 10 anos Então eu sempre recomendo Aos clientes Fazerem um download Pra ter Eles também tem o backup Fazer o download no celular Fazer o download no computador E tudo mais E esse aqui é o website Essa é a maneira que Eu entrego Antes disso Eu fazia A entrega No USB E Dava problema Que o USB quebrava Aí eu Tipo Eu era responsável Por Fazer o pedido de outro USB Colocar o vídeo lá de novo E entregar pro cliente As vezes quebrava Algo que era cosmético Não era nem O Que o USB mesmo Na verdade pequenininha O enfeitezinho atrás Era Era cosmético De vidro Aí a gente Dava muito problema Eu resolvi fazer Uma maneira Completamente digital Depois Depois da pandemia O conceito De entregar tudo digital Ficou mais fácil De aceitar Inclusive Antes da pandemia Também A gente tinha Esse aqui Essa Essa situação Aqui É nosso escritório A parte Do lado da Karen Ela transformou Da minha esposa Ela transformou Em Parada de fazer costura E o outro lado De lá O outro lado De lá Eu vendi Minha mesa E tudo mais E resolvi Fazer uma academia Ali Tem Tem Bastante peso Os negócios ali Pra me malhar Então Então o escritório Morreu Porque antigamente Antigamente tinha um escritório Bonito Pra trazer o cliente Pra fazer as reuniões Dentro de casa Mas depois da pandemia Isso acabou Hoje em dia Tudo pela internet Mas é isso aí É um vídeo É um vídeo rapidinho Mostrando aqui A maneira que eu entrego Os meus vídeos De casamento E também Se eu procurar Aqui também Tem alguns vídeos Aqui Alguns projetos Que eu fiz Que não é de casamento Também E eu resolvo Entregar dessa maneira Ou se é um projetinho Pequenininho Também Eu entrego Pelo Dropbox Que fica fácil De entregar Se não tiver Que enfeitar E tudo mais Um projeto Pequeno Fica mais fácil